Olá, confira agora as principais ações que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. No segundo dia da missão prospectiva a Israel, a comitiva da FIEG, chefiada pelo presidente Sandro Mabel, visitou a empresa Netafim, que fica no Kibbutz Magal. A empresa israelense trabalha com irrigação de precisão e também fabrica e distribui tecnologias de gerenciamento de safra, incluindo sistemas de monitoramento e controle, sistemas de dosagem e software de gestão de safra, bem como uma variedade de serviços, incluindo irrigação gerenciada, assessoria agronômica, operação e manutenção. O presidente Sandro Mabel e a comitiva tiveram um encontro com o embaixador do Brasil em Israel, Gerson Menandro Garcia de Freitas, na Casa Brasil Israel. Em parceria com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, a Casa é uma iniciativa da Apex Brasil, que promove a imagem do país no exterior para impulsionar as exportações e atrair investimentos, além de reunir empresas brasileiras que vão apresentar produtos de alta qualidade e competitividade para o mercado israelense em diversos setores. O presidente em exercício da FIEG, Célio Eustáquio de Moura, recebeu na Casa da Indústria o candidato ao Senado por Goiás, Leonardo Rizzo, do Partido Novo, que enfatizou a industrialização como sua principal bandeira de trabalho, sendo o caminho ideal para o crescimento do Estado. O superintendente da FIEG, Lene Rocha, e a conciliadora-árbitra, Sirlene Marquês, reuniram-se com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para apresentar os serviços da Sexta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, com proposta de parceria com as instituições. A reunião foi acompanhada pelo vice-presidente administrativo, Armando Leite Rolenberg Neto, membros da equipe técnica da FIEG e Senar, e pela vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Goiás, Fabiana Ascioli. O Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas acaba de ampliar seu escopo na acreditação junto ao Inmetro em mais de 200 métodos de ensaios microbiológicos e fisico-químicos para atender a demanda do mercado na área. O Instituto passa a fazer parte do seleto grupo de laboratórios do país que possui escopo oficial de ensaios para os produtos de origem animal e o primeiro da rede Senai de Metrologia. Com a conclusão dessa etapa, o próximo passo é iniciar o processo de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Amanhã, 7 de setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil. E para comemorar a data, o SESI Multiparque preparou uma programação especial para toda a família, com show de samba e pagode ao vivo, área para crianças e recreação. O valor do ingresso individual é R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 para a meia-entrada. Crianças de 0 a 6 anos não pagam. Este foi o resumo de tudo o que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Na quinta-feira, nós voltamos com mais informações e novidades. Até lá!